Um ciclone com ventos de 100 km por hora está chegando ao Brasil No One, no One, no One, no One Toda gigante acho que ela mexeu comigo Faz eu te pular, pular e senta até acabar o fogo No One WS Brasil Pica com força por cima do meu garoto 2 3 4 5 6 3 4 5 6 7 8 9 10 10 Sinto os balocos de SC e com a Rafa ela impede sol Sinto os balocos de SC e com a Rafa ela impede sol Hoje tem bailão, eu já convoquei, a fogueta vai encostar Só colocadão, hoje não escapota o bonde das perversas E Juju na rave, atiças, baby, e o clima esquentar Brontas Felipe e Doc Beach, elas não aguentam No país de favela, a chupa, a chupa brotou Com essa amiga perversa, com o mega abraço Se envolveu com a Rafa, SC e com a Rafa ela impede sol Sinto os balocos de SC e com a Rafa ela impede sol Luan WS Ae, time que tá ganhando não se mexe A união já deu certo DJ GBR, DJ Phil Ae, a concorrência não dá O Brasil para pra escutar essa dupla Não tem como, isso é sucesso Ae, escuta com atenção porque essa aqui é com o carinho Então concorrência, escuta Porque a turma não tem como, não tem como Isso é GBR, isso aí é DJ Phil Aquecimento pra menina pra não deixar pra depois Já jogaram L1, agora jogam L2 Vai jogando as duas mãos, balança, no pra lá e pra cá DJ Phil, good tá tocando, não tem como tu escapar GBR, good tá tocando, não tem como tu escapar Vai Arriba, pavila Arriba, pavila Ela bota na boca com a pé da chupa Passa na cara, vacila, puxa Arriba, arriba, pavila Arriba, pavila Ela bota na boca com a pé da chupa Passa na cara, vacila, puxa Arriba, arriba, pavila Arriba, pavila Ela bota na boca com a pé da chupa Passa na cara, vacila, não tem como tu escapar A putária vai começar por que o embrazamento é que Na onda do ela ela fica soltinha Chacoalha xereca no pinoteuzinho Se você quer beber meu whisky, escuta que eu vou te afar Você tem que responder o que eu chepei e aí vai perguntar Pica de quatro da chupa Pica de lado do chupa Luan WS 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 Eu tô cansado dessa vida, não quero mais confusão Tô cansado dessa vida, não quero mais confusão Ela me xinga, me bloqueia, não tem solução Hoje o pai tá meio que vem com a nana intenção Hoje o pai tá meio que vem com a nana intenção Eu fui seu carro de puta e vou partir pro bailão Onde ela senta sem amor no coração Onde ela senta sem amor no coração Onde ela senta sem amor no coração Eu fui seu carro de puta e vou partir pro bailão Eu fui seu carro de puta e vou partir pro bailão Luan WS